2 por 1 rapaziada Toma, 2 de novo, 2 por 1 Esse ali escapou Nem vem Voltei Eu falei que ia ganhar essa sala Eu falei que ia ganhar Essa aqui Eu falei que essa Eu falei que ia ganhar essa sala Eu falei que ia ganhar essa sala Eu falei que ia ganhar essa sala Eu falei que ia ganhar essa sala